Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nômade, é meus amigos, Novidade Nômade e Smiles, Smiles mais Nômade, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais, e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Já pensou você ganhar aí 5 mil milhas de presente e acesso grátis na sala VIP da Nômade? No Lounge Nômade em Guarulhos? Basta você abrir uma conta na Nômade, que eu vou explicar para vocês as regras, para você participar dessa fantástica promoção da Nômade com a Smiles, e você embolsar aí, até 5 mil milhas de presente. Eu disse até 5 mil? Porque quem é cliente do clube ou diamante vai ganhar 5 mil de cara. Agora quem não é cliente do clube ou não é diamante, vai ganhar 4 mil milhas. Mas tem presente na Nômade na sala VIP Lounge Nômade para vocês. Vamos lá. Bem, você precisa primeiramente abrir uma conta na Nômade. Muito fácil, rápido, fácil e simples de abrir. Você vai fazer o caminho passo a passo comigo aqui. Você vai baixar o aplicativo da Nômade, você vai baixar o link da Nômade no aplicativo, na Play Store, na sua loja de conveniência que você tem. Baixa o aplicativo da Nômade, muito fácil, e segue o passo a passo. Seus documentos, você vai preencher lá direitinho o formulário, no aplicativo, e vai abrir a sua conta Nômade. Você não vai poder esquecer de colocar este cupom aqui, que é o cupom que vai fazer com que você ganhe os benefícios, que é SMILESRENDA. E aí você vai colocar aqui, ó, SMILESRENDA. Tá certo? SMILESRENDA é o cupom para você ganhar os benefícios que eu vou explicar para vocês a partir de agora. Abriu a conta, colocou o cupom SMILESRENDA, você vai fazer um depósito mínimo de R$500. Pronto, abriu a conta, colocou o cupom SMILESRENDA, depositou, fez a primeira operação de câmbio com a Nômade, R$500,00, R$500,00, batata. Ganhou aí 5 mil milhas de presente na Nômade, caso você seja cliente do Clube SMILES, ou diamante na SMILES. Mas, se você não é cliente do Clube SMILES, e também não é diamante, então você vai ganhar 4 mil milhas de presente da SMILES, SMILES, juntamente nessa sequência que eu expliquei. Abriu a conta, colocou o cupom SMILESRENDA, fez a primeira operação de câmbio, que então, na conta da Nômade, vai ganhar, então, 4 mil milhas de presente. Mas não para por aí. Depois que você fez tudo isso, você vai ganhar dois ingressos de presente na sala VIP da Nômade. Para você e mais um acompanhante, ou os dois para você? Você faz o que você quiser com esse ingresso da Nômade. São dois ingressos de presente no lounge da Nômade. Deixa eu te mostrar um pouquinho do lounge para você conhecer. Se inscreva no canal. Legal demais, né? Não é show de bola a sala VIP da Nômade? Pois é. Você não precisa ter nível nenhum. Porque o nível 1 não te daria direito a sala VIP. Mas o nível 2, 3, 4, 5 do Nômade Pass, você teria acesso à sala VIP da Nômade. O Nômade Pass é um programa de fidelidade da Nômade, que quanto mais você usa a conta da Nômade, você vai movimentando a conta, fazendo operações de câmbio na conta da Nômade, ou na conta de investimentos, você vai ganhando pontos. A cada dólar vale um ponto, que quanto mais pontos você ganha, tem mais benefícios junto aos lounge da Nômade, né? Junto ao lounge da Nômade no aeroporto de Guarulhos. O nível 2 é você e mais dois menores de 18 anos têm acesso ao lounge. O nível 3 também. O nível 4 e 5, você mais um adulto, mais dois menores de 18 anos. Lembrando que a partir do nível 2, 3, 4 e 5, você pode solicitar o cartão da Nômade de graça, sem pagar nada por isso, tá? Muito legal, né? Então assim, vamos recapitular. Abriu a conta da Nômade, colocou o cupom SMILESRENDA, fez a primeira operação de câmbio de 500 reais, você ganha 5 mil milhas se você for cliente do Clube Smiles ou Diamante. Não é cliente do Clube Smiles nem Diamante, vai ganhar 4 mil milhas de presente. Mas atenção, milhas disponíveis em até 30 dias úteis, tá? Então as milhas ficarão disponíveis em até 30 dias úteis, atente-se ao prazo de até 15 dias após a aprovação da sua conta para garantir o benefício. Ou seja, você precisa abrir a conta e fazer uma operação de câmbio com a Nômade em até 15 dias, senão você vai perder a promoção, tá? Então hoje é dia 24 de julho. Se você abriu hoje, se você colocar hoje mesmo, já vai participar amanhã também e tal, não pode passar de 15 dias, tá bom? Acesso ao longe válido até 31 de janeiro de 2025 e concedido em até 15 dias úteis após o término da campanha. Então, só para você entender, tá? Que você vai ganhar os ingressos, são dois ingressos de presente com a Nômade para você e mais um acompanhante, tá certo? Tá aí para vocês a promoção top da Nômade. Agora é a vez da Smiles com a Nômade. Aqui para os membros inscritos do canal, cartões de crédito para renda. Gente, vocês sabem que para mim a conta da Nômade é a número 1 que eu mais uso, né? Então quando eu viajo fora do Brasil, esse amarelinho vem comigo. Então em todos os lugares que eu vou para fora do Brasil, sempre está comigo e eu sempre mostro para vocês nos meus vídeos, eu usando esse cartão. Então é fantástico usar o cartão da Nômade no nega-fogo, coisa é boa mesmo. Tanto no cartão virtual, quanto no cartão físico, quanto no aplicativo que eu uso, né? É por aproximação. Então eu posso pagar por aproximação, eu posso levar o cartão e pagar por aproximação também e tem o cartão virtual para fazer compras online. Show de bola, maravilha, é um luxo, como podemos dizer assim, o cartão da Nômade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos nos abraço, então? Márcio Vieira, um grande abraço! Fabrício Nascimento, um grande abraço! Eloísa Helena, minha linda, um grande abraço! Maria Tereza, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho